Calma gente, tá certo que a gente prometeu ontem mostrar essa receita especial, mas antes é importante fazer uma atualização né Helena? A solenidade oficial de abertura da Fena Roas aconteceu hoje pela manhã aqui no parque da Fena Roas E também a gente tá mostrando né, tudo que tá acontecendo aqui no parque desde terça-feira quando a Fena Roas abriu oficialmente os seus portões para visitação e negócios Tem outros detalhes que vale a pena destacar aqui né Helena, principalmente sobre a programação, sobre o que vai acontecer ainda nos próximos dias em que o parque tá aberto até domingo enquanto a feira tá rolando É isso aí Telma, pessoal olha só, a feira se estende até domingo, todas as atividades que a gente mostrou durante a semana estarão por aqui Inclusive vacinação contra a influência, o pessoal da Secretaria da Saúde vai estar de plantão aqui sábado e domingo e durante esta quinta-feira também Então, vasta programação, você pode conferir o endereço está aí na tela, o site da Fena Roas com toda a programação para você conferir Agora, vocês que estão curiosos e ansiosos pela receita, atenção, vai ser conforme prometido uma receita de sobremesa à base de arroz né Telma Até porque arroz continua sendo a cultura referência maior desta multifeira que é a Fena Roas Quem vai nos mostrar essa receita e vai nos ensinar essa receita e o segredinho dela Telma E quem vai dar a receita e contar o segredinho dessa sobremesa vai ser o Anderson, proprietário do Viveiro Um restaurante oficial que está servindo as refeições aqui durante a Fena Roas E a gente tá correndo lá pra cozinha pra mostrar essa receita pra quem tá aí ansioso desde a nossa promessa na quarta-feira Vem com a gente O arroz já tá ali no fogo, tá cozinhando né Helena, a gente já tá de olho Cozinhando, vejo que a receita será arroz de leite e cada arroz de leite, cada receita tem seu toque especial Aqui vai ser o toque que o Anderson vai dar, o segredinho que ele vai ensinar E eu como boa glutona por doce, vou ficar no cantinho só admirando e volto pra depois experimentar, tá Telma? Tu e o Anderson, dêem a receita pro pessoal de casa Eu vou ficar aqui acompanhando, vou pegar todos os segredos com o Anderson Repasso pra quem tá em casa, fica de olho aí Deve ter algum segredinho né Anderson, vamos passar a lista de ingredientes então pra quem tá em casa E o segredo do teu arroz doce Bom, arroz doce, cremoso né, tem várias receitas, mas eu acho que cada um tem um toque especial que é o que vem da família Aquela coisa que te dá um gostinho diferente né, pra cada família Qual é o segredo que tu traz da tua família? Bom, uma lembrança muito forte da minha avó né, que era uma doceira fantástica assim E foi com ela que eu aprendi a cozinhar, foi com ela que eu peguei esse gosto pela culinária Ela fazia algo que acho que hoje em dia muitas pessoas nem conhecem, nem sabem o que é Que é uma gemada Uma gemada nada mais é que você pegar um ovo de preferência de galinha né, de casa De grande assim, mais né, caseira Enfim, um ovo que vem a gema bem vermelhinha Bate bem ele com açúcar E daí quando tiver pronto o arroz já fervido com leite Colocou leite condensado Tem que colocar uma canela, um cravo Mas a gemada vai dar um toque muito especial Agora anota aí os ingredientes do arroz de leite cremoso Uma xícara de arroz Dois litros de água Dois litros de leite Uma lata de leite condensado Três colheres de açúcar Canela em pó Pra gemada Duas gemas Quatro colheres de açúcar E agora a gente aprende com o Anderson Como utilizar esses ingredientes na receita que ele está ensinando Uma xícara de arroz cru Você primeiro cozinha ele na água Depois coloca leite Depois que ele tiver cozido Coloca uma quantidade de umas duas, três colheres de açúcar Depende né, da pessoa Tem gente que coloca o dobro de açúcar Dá pra colocar uma lata de leite condensado E deixa ferver até ele dar uma engrossada E fica bem cremoso Faz aquela gemada no capricho Bate bem ela com a gema e açúcar E no final tu desliga e daí mistura Fica muito gostoso E agora a gente vai fazer aquela magia da televisão Enquanto o arroz cozinha O Anderson bate a gemada Mistura os ingredientes A gente vai pular direto pra aquela hora que vem Que é a favorita da Lena Caetano Quando tá tudo pronto E vamos provar essa delícia né Maravilhoso Muito obrigada Hora do sacrifício Amigos telespectadores Da gente degustar essa delícia Arroz de leite cremoso Olha só Você que está almoçando neste momento Ou que já almoçou A sobremesa é por minha conta O telespectador que tá babando em casa Tá? Eu tô aqui pra fazer essa parte Junto com a Lena Caetano E aí Lena Qual é o teu parecer sobre essa delícia Que o Anderson nos ensinou? Thelma Se confirma aquilo que a gente já sabe Cada receita tem o seu teor De peculiaridade Se torna pra cada família Pra cada pessoa Uma receita Do coração Anderson, maravilhosa a tua receita Muito gostoso mesmo A pergunta que eu quero fazer pro Anderson, Thelma É que muita gente que nos acompanha Tem intolerância Por exemplo A lactose E aí diz Poxa, eu não posso comer arroz de leite E aí Anderson? Tem alternativa? Não pode ficar sem um arroz de leite De maneira alguma Pode usar um leite sem lactose Os veganos, vegetarianos Também podem usar um leite de arroz Um leite, enfim Que não é de origem animal Pode fazer o mesmo Entendeu? Que fica maravilhoso E tu tens uma memória afetiva com essa receita, né? Sim, bastante Infelizmente, né? A minha avó já não tá entre nós Mas ela que me despertou Essa vontade de cozinhar, né? Tanto é que eu sou de uma área de publicidade De propaganda Mas eu sempre fui muito próximo da gastronomia E hoje o Viveiro, né? Ele trabalha muito essa parte de gastronomia Cultura, eventos Mas muito na cozinha, né? Que coisa bacana pra tu ver, né? Lena, a gente tá falando aí Sobre empreendimentos Sobre negócios Mas também tá falando sobre Relações afetivas Inclusive com a alimentação Que é muito, né? É uma coisa muito estreita É uma relação muito estreita Quem cozinha sabe E quem come também Então tá, gente Agradecendo aqui ao Anderson Que muito carinhosamente nos recebeu Cumprida a missão E a promessa que a gente tinha feito aqui Na quarta-feira Tá aqui a receita Daqui a pouco Tá nas nossas redes Com todo o detalhamento E a gente se despede De maneira afetiva E deliciosa Aqui da Fenarroz Nessa quinta-feira E se você que nos acompanha Quer mais Fenarroz Até domingo Tá rolando muita coisa por aqui Além da multifeira De agronegócios Tem muita, muita coisa Pra você Pra sua família Aproveitar Inclusive visitar aqui O restaurante do Anderson Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau, tchau.